Música Ah, pegou nas costas, viado. Como assim, costas? Ah, meu irmão, olha isso, viado. Música Clipa, 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 o Jailson Mendes, velho. Sim, negas, esse meme, pegar a foto, descer e transformar ele num sorveteiro, dono de sorveteria. Deletei. Ó o chinês, ó a galera chinês aí, ó, tá todo mundo lutando com o Kung Fu, hein. Fico abertaço. Dei mão, bye. Olá galerinha, beleza? Nossa senhora, essa foi teleguiada, Felipe N. Vieira, viado. Não tá na porrada. Quem precisa de cama quando se tem o EC inteiro, pois é. Vai segurando, moleque, qual que nós tem pra gastar? Foda! 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 Metade do público do Dames é apaixonado pelo EC, a outra metade é apaixonado pelo Team. Isso é verdade. Dispersão? Escolha o War Thunder, joga diferente. Caralho Tom, deu na cara do World of Tanks. Deu na cara do World of Tanks essa propaganda ai. GIMI NU GIMI NU POSI Nossa, o Tico tomou uma só no motor e pegou fogo. Filha da puta, não tem bala infinita nessa merda. Para baixo. Que delícia. Ficar pela parte antes. Nossa, veio muito alto. 1.200 metros, provavelmente. Extintor, provavelmente. Dá time-mount. Eu vou tentar puxar. Eu vou te dar um time-mount em 5 segundos, depois um 600. Vou snapar mais um aqui, hein. Que assiste. Puta que pariu! Condocenta alguma coisa? Salve, Pedrônio! Não estou brincando. Já o meu mundo não ven A data em um estranho negócio? Bom dia. Teu Boa.